Um agradecimento de gratidão por fazer parte da família PSTC, sem jogos, fico surpreso de chegar a essa marca, um clube tão importante, e que possamos conseguir uma vitória para comemorar essa marca. Tivemos várias emoções, principalmente no profissional, o jogo contra o São Paulo, a classificação da primeira fase na Copa do Brasil, os títulos, a semifinal contra o Coritiba. Então, diversos momentos maravilhosos que passamos, dando alegria para o torcedor Procopense, e vestido de verdade essa camisa do PSTC, que me ajudou a ser um profissional e, o mais importante, me ajudou a ser um homem. Sabemos da dificuldade que é de montar uma equipe devido a essa pandemia, mas conseguimos contratar jogadores de qualidade, jogadores experientes, então a expectativa é das melhores, para a gente fazer um grande campeonato e brigar novamente, todo campeonato que o PSTC entra, sempre entra para ser campeão e não vai ser diferente esse ano. Sabemos das dificuldades que os adversários vão nos propor, mas temos que ser grande, como sempre fomos aqui, já conseguimos dois títulos, já conseguimos diversas campanhas boas aí também, então é colocar isso aí à frente de tudo, o trabalho vem sendo muito bem feito, pela comissão técnica, por todos, então agora é desfrutar do momento, pena que o campeonato é tão curto, né? Poderia ter um espaço maior, mas é o que tem, então vamos fazer de tudo para a gente fazer uma primeira fase muito boa e conseguir a classificação aí para o jogo do acesso.